Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Rodrigo e com a Alice para trazer um assunto muito polêmico, gatos. E aí, banho pode ou não pode, Rodrigo e Alice? Realmente é uma polêmica, né Johnny? Principalmente para veterinários, né? Que sempre falam que não pode dar banho em gato. Me fala uma coisa, um gato de pelo longo como não tomar banho, né? Não tem como. Não tem como, gente. Então, o gato de pelo longo, ele vai se lamber, a saliva dele é limpa? Queria saber, entender, da onde que surgiu essa palavra que gato se limpa sozinho. Vocês sabem a origem disso? Como que surgiu? Ah, e o gato não precisa de banho que ele se limpa sozinho. Falam que gato é muito limpo, né? É, é auto limpante. É, auto limpante, eles mesmo se tomam banho, porque realmente gato é muito higiênico, eles gostam de limpeza, eles não gostam de dormir em nenhum lugar que é sujo, eles não gostam de comer em nenhum lugar que é sujo, né? Então eles gostam de se lamber porque é uma forma deles também fazer a limpeza, mas não necessariamente que isso vai tirar toda a sujidade que ele tá no pelo, na pele, a oleosidade, né? É, que eu percebi que os argumentos que defendem, né, sobre não darem banho, que tem aqueles prós e os contra, né? Uns defendem que, ai, que o banho em gato tira a proteção natural dele, né? Isso, exatamente. O cheiro, né? O cheiro, é verdade. Não, realmente, os gatos são olfativos. Eu sei que até gatos que são acostumados a banho, convivem com os que não são acostumados podem até brigar por conta disso, não é isso? Sim. Pode. E aí começa a eles não se conhecerem mais por causa do cheiro, né? Só que aí, como a gente já tem essa experiência, a gente pode fazer também um mini adestramento, porque a gente, a primeira vez que aconteceu com a gente foi assim, a gente deu banho na mãe e nos filhotes. Primeiro nos filhotes, depois na mãe. Quando a mãe chegou pra ficar junto com os filhotes, ela desconheceu. Ela não quis mais a química dela. Não quis. É. Aí foi aí que a gente aprendeu a treinar os gatos pra não acontecer isso mais. Então existe como fazer isso pra quê? Pra os gatos não se desconhecerem depois do banho, né? Por causa do cheiro. E qualquer gato pode? Qualquer idade pode? Não, não é bem assim, né? A gente tem que ver que existe todo um processo. Qualquer gato pode tomar banho? Não, não é qualquer gato que pode tomar banho. Por quê? A gente não vai pegar um gato que nunca viu um banitosa, por exemplo, nunca entrou debaixo do chuveiro e vai colocar esse gato pra tomar banho. Lógico que você vai sair toda arranhada. Com certeza. O protocolo que a gente segue, né? A gente faz uma socialização pro banho em tudo, né? Porque a gente segue essa rotina e a gente vê o quanto que isso faz bem pra saúde do animal. Então quando falam que um gato não pode tomar banho, não pode generalizar. Entendeu? Tem casa e casa. Tem raças pra raças, né? E até se o dono faz as manutenções em casa, né? Eu falo que são o mínimo, né? Escovação, né? Um banhozinho a seco seria uma boa alternativa também, não é? Dependendo do gato, né? Se o gato foi resgatado da rua, um exemplo, né? E ele não conhece o banho, como já foi dito. Um banho a seco seria excelente. Eu falo isso porque eu sempre indico. O cliente que às vezes tem 5 anos o gato, daí você pergunta a frequência de banho. Ai, vai ser o primeiro banho dele, o primeiro contato. Acho que seria o cúmulo do absurdo, né? Eu tentar já introduzir ele na água, porque eu sei. Se as pessoas não sabem, é um adendo agora. Gatos que não são acostumados a banho, né? Eles podem ir a óbito pelo estresse, né? Por isso é importante, igual o Rodrigo falou, desse processo de socialização. As pessoas ainda vêm, ainda tem aquela visão, né? Vocês podem falar com propriedade também, que as pessoas ainda vêm em banho como algo estético. Ah, é só pra deixar cheiroso, né? Perfumadinho. E sendo que o banho, principalmente em gatos, ele vem muito mais além disso, né? Pensem comigo, só vamos fazer somatória. Quando o gato não toma banho, o que ele está ingerindo? Pelo, porque tem a queda de pelo, né? O pelo pode dar aquele acúmulo no pulmão, né? Bola de pelo. Insuficiência renal, respiratória também. A bola de pelo, quando ele consegue regurgitar. Quando ele consegue, né? Quando consegue regurgitar. Depois, o que nós temos pra somar aqui? Os alérgenos ambientais, né? Porque se não tomar banho, fica aquele acúmulo de sujeira, poluição, né? Fungos externos, poeira, tudo isso no pelo. Não vê um banho, é aquele gato. Todo mundo sabe que gato tem uma tendência, né? Uma propensão à oleosidade excessiva, ele está ingerindo isso. O óleo dentro da pele é algo benéfico. O saio da pele é algo ruim, comprometedor. As pessoas ainda veem oleosidade como algo estético. Oleosidade entope o folículo da pele dos gatos. Gatos e cães, isso impede o crescimento do fio. E o óleo em excesso, ele vira alimento, né? Para as bactérias da pele. Então, como alguém ainda hoje consegue afirmar que banho é somente estético, né? Vamos tentar listar aqui alguns dos pilares de quais são os benefícios, né? Do banho em gato e que as pessoas ainda veem como algo estético. Que vocês podem falar com propriedade que de estética não tem nada. Olha, uma coisa assim que a gente tinha muito problema. Que eu acho que acontece na maioria dos gatos e algumas raças específicas que é o fungo. Quando fala de banho, né? Que não é só a parte estética. Com certeza não é só a parte estética. Porque, para falar para vocês, hoje a gente conseguiu eliminar 100% do fungo por conta do banho. O banho foi excelente. E a gente ficava dando murro em ponto de faca. Medicamento. Para descobrir como tratar o fungo. Porque a gente não se conformava. Nascia ninhada, a gente fazia tudo bonitinho. E daqui a pouco, fungo. Seguia o protocolo certinho, bonitinho. Falei, meu, vitamina está ok, ração está ok, higiene está ok, limpeza dos gatinhos está ok, álcool para todo lado, ok. E aí? Por que fungo? Sujeira. E aí a gente descobriu isso muito tempo depois. Quando a gente descobriu sobre o banho, falei, agora a gente vai colocar o banho como protocolo. E falando da oleosidade, Johnny, que você estava falando da oleosidade, né? Que é uma proteção para a pele do gato, certo? Mas o que o fungo se alimenta? Da oleosidade. E o banho, então, como que a gente faz? A gente fez o que? O tratamento do fungo com o banho. Com o banho. Não precisa nem de passar medicamento, nem medicamento vioral. Com o banho, um bom banho, assim, já resolve. Porque a gente tira o foco de alimento do fungo, que é a oleosidade. A oleosidade. Com o banho. Vamos falar um pouquinho agora sobre o manejo do gato dentro do centro de estética. Aqui no nosso gatil, Johnny, nós temos um banho e tosa profissional montado especificamente para os nossos gatos, né? Então, assim, aqui nós começamos a dar banho nos nossos gatos com 90 dias de vida. Para quê? Para eles já irem socializando o barulho do secador, os produtos, o barulho da água. Então, assim, desde pequenininho, eles já vão se acostumando. Então, a gente faz a socialização, faz a dessensibilização disso também, né? Fora que outros barulhos também acontecem no banho e tosa e eles vão aprendendo, né? Conforme a nossa rotina aqui do gatil. Isso vai ser bom para quê? Para quando os filhotes forem para os seus novos tutores ou proprietários e eles já estão acostumados. E vai continuar o banho na casa deles. E aí a gente entra em comportamento, né? Tudo que ensinar para um gato, quando é filhotinho, ele vai aprender porque ele é uma esponjinha, né? Só que tem que fazer o quê? O que é importante em um banho para gato? Manter a rotina. Manter a rotina. Por quê? Não adianta você dar banho num gato. Por exemplo, vai, o gato chegou em casa agora, comprei o gato, eu vou dar o primeiro banho nele. Aí eu dou um banho e não dou mais. Aí daqui a passar quatro meses, cinco meses, eu vou querer dar banho no gato. Ele já perdeu essa rotina. Ele já perdeu essa rotina, então tem que manter o costume, né? Então começa de filhote, mantém a rotina. Eu falo, pelo menos uma vez por mês, né? Pelo menos. Tem gatinhos que precisa de tomar duas vezes por mês, né? Por exemplo, os meus machos, né? Que não são castrados, ele tem muita oleosidade. Eles precisam tomar toda semana. Faz essa rotina de banho. E a gente fala pro cliente, né? Quando levar o gatinho, ele já vai pré-adestrado, acostumado, é só dar continuidade. Isso é muito importante. O que eu percebo, que por recomendação, né? De alguns veterinários, ou recomendação expressa, dentro do banho em tosa. O gato, ele só deve ir pro banho, ir frequentar o banho em tosa, depois de toda a carteirinha de vacinação. Sim. Sim, sim. E o que vocês acham sobre aquela questão de, quando for atender gato, reservar um horário ou um dia só pra gatos? Muito importante. Porque gato é territorialista, começa por aí. Então, pra gente poder ter um manejo adequado com o gato, a gente precisa entender, né? Como que o gato funciona. E como que funciona pra você começar a dar banho num gato. Primeira coisa que deve se fazer, eu falo que é bem importante, cortar as unhas. Cortar as unhas. Cortar as unhas. Primeira coisa que tem que fazer. Que é indispensável, né? O gato, ele tem uma... como que a gente pode falar? Facilidade. Tem uma facilidade, né? De se... de pular, de se contorcer, né? Então, nessas horas, quando ele fica estressado, um arranhão é bem fácil de acontecer. E o gato é rápido, né? Pra fazer isso também. Ele é muito... é verdade. Sabe uma coisa que eu utilizo quando eu vou atender gatos? Não sei se vocês gostam disso, né? Mas que ajuda bastante no manejo e no preparo do ambiente. Eu uso floral. Eu uso florais. Inclusive, os florais da Perigô, pra estresse. Isso me ajuda muito na hora de eu preparar o gato. Eu indico pros donos em casa, né? Porque é uma terapia mais homeopática, ainda mais falando de gato, que é uma espécie diferente. Isso me ajuda bastante nesse respeito com eles. É verdade. Funciona bem pra gato mesmo, porque como eles são olfativos, né? Os florais, eles são bem legais. Eu coloco uma musiquinha também, pra gente dar um banho. Uma musiquinha relaxante. E o que você falou faz sentido. Eu percebo que o floral é resultado muito mais rápido em gatos do que em cães. A resposta é muito mais rápida. É, é verdade. Então, Johnny, que é uma polêmica, né? Segurar no cangote aqui do gatinho, né? Pela nossa experiência, Johnny, aqui no gatil, nós costumamos fazer essa pegada aqui desde pequenininho. Pra quê? Pra eles já irem acostumando também, caso eles não é acostumado com a própria mãe. É porque a própria mãe, quando eles são filhotinhos, ela pega, né? Isso já é um fator histórico, né? Esse manuseio. Eu conheci esse manuseio chamado por clipnose. Que legal. Pra que eles ficam quietos, né? Isso. Então, a gente usa desde pequenininho pra quê? Principalmente pra dar vitamina. Média. Então, a gente pega aqui, né? No cangote dele. E levanta ele aqui, ó. E vem com a seringa. E ele vai. A única coisa que é ruim aqui é que você vê que você tá pegando, né? Então, pro humano, fala, nossa senhora, você vai machucar o meu gato, né? Não. Quando o cliente vem aqui, a gente instrui ele, né? Direciona ele pra quê? Pra ele fazer a mesma coisa em casa, pra dar as vitaminas, pra dar os remédios. E isso ajuda também no banho. Que é uma contenção. Caso o gato tá meio agitado ali, você pega aqui e ele fica estátua. É verdade. Ele se acalma, né? E não é força. Eu percebo que é jeito, não é apertar. É só a pele, né? A pele que eles têm aqui, ó. É que as pessoas têm uma certa relutância, né? Sobre esse manuseio. Eles têm aquela mania de tentar reproduzir sobre nós. A gente puxar em nós. Só que a pele é totalmente diferente. A gente tá beliscando, né? Isso, achar que tá beliscando. Isso é uma maneira de conter. É uma contenção e não machuca. É mais um jeito, né? Agora, dependendo de como o gato está, se você pega ele até aqui assim, ele vai, de uma certa força, ele vai achar que é reforço positivo. E aí ele vai continuar fazendo o mesmo comportamento que você não quer. Quer estar agitado, querer sair, se movimentar, sabe? Aproveitando, falando disso, gostaria que vocês dessem alguns pilares, alguns pontos que ajudassem o dono em casa a como fazer alguma manutenção. Quais as manutenções que vocês indicam para o dono em casa? Gatinho chegou em casa, a manutenção que tem que ser feita, a escovação semanalmente, pelo menos três vezes por semana. Qual que é a escova? A rasqueadeira. A rasqueadeira. Ou a escova de pino sem bolinha. De pino sem bolinha. Exatamente. Ou pente também, né? Pente também. Um pente. Então a gente já fala, deixa aqui no sofá, rasqueadeira, vai penteando, escova. Tá assistindo televisão? Escova o gato, vai já. Eu falo que esse momento é um momento de intimidade do gato. É o único, né? Aquele momento de afeto. Isso. Por quê? Porque você está tendo aquele momento de toque, o gato está te conhecendo. Agora o corte de unha, eu sempre falo para fazerem dessa forma. A gente deita eles que nem neném. Igual o neném. É, que nem neném. Eu acho essa a forma mais fácil de cortar a unha. Aí, eu gosto de fazer dessa forma que eu acho assim, mais confortável e mais fácil do que colocar ele em cima de uma mesa. Então eu coloco ele assim, já pega aqui, aperta. Tá vendo a almofadinha da patinha? Com o dedo indicador, você aperta essa almofadinha e com o dedão, aperta na parte de cima e com o dedo na parte de baixo. Aí as unhas vão saltar para fora. E aí corta a unha, deitadinha, na parte rosa. Tá vendo? Tem a parte rosa. Não pode cortar na parte rosa, só a pontinha mesmo e corta. E vai cortando. É isso. Escovação, limpeza de ouvido e corte de unha dá para fazer dentro de casa. Dentro de casa, né? É, tranquilo. E tem o banho a seco também, né? Que eu falo que ele é meio coringa, que é meio multiuso, né? Aquele gato que às vezes só sujou as patinhas, né? Ou só para fazer a higienização em casa. É de fácil aplicação. Eu falo do moço que não tem aquela questão do ruído, né? Então vai ajudar muito dentro de casa. Não assusta. Eles não gostam. Mostrou o spray, o gato até foge, né? Gente, de maneira resumida, né? Pode. Vocês podem afirmar, pode, né? Pode. Pode, pode. Só tem que levar em consideração que tudo é um processo. Tem que acostumar, né? Aí eu tenho quatro regras para tudo isso que a gente falou aqui, né? Que eu levo para a vida também. Que é a paciência, né? Dedicação, repetição e rotina. Que é uma rotina para o gato também no banho, né? Para ele gostar de tudo isso, tem que ter essas quatro regras, né? E se a gente leva essas quatro regras no protocolo aqui também, o resultado é sempre positivo. Bom, depois dessas quatro regras, né? Que o Rodrigo acabou de passar, a gente pode complementar agora e dizer que procure um profissional capacitado e a gente entendeu agora que sim, o gato, ele pode tomar banho. Que o Rodrigo acabou de passar.